Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês uns recebidos! Bora pro vídeo! Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu compartilhei lá no Instagram, que eu falei pro pessoal lá que quiser, se tá mandando recebidos pra gente agora de final de ano, que a gente já tá compartilhando vários videozinhos aí de recebidos. Então, se você tem loja, se você tem uma empresa, papelaria, moda evangélica, roupas mais comuns, roupas que realmente eu vou usar e quiser tá enviando pra gente, pode tá enviando, que a gente vai tá gravando videozinho pro recebidos aqui no YouTube e também lá no Instagram, que a gente sempre compartilha com vocês, tá? Como recebidos, tá, gente? Então, podem compartilhar, podem trazer, né, compartilhar as coisas de vocês com a gente que a gente vai tá compartilhando aqui com as outras pessoas com muito amor e carinho pelo carinho de vocês com a gente, tá? Tanto masculina também, porque nós temos o Sérgio, temos o Ismael, a gente pode tá fazendo fotinhos, vídeos pra vocês, então vocês podem tá enviando lá e chamando lá no direct também. Bom, vamos lá! Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma marca super incrível, super maravilhosa, que é de uma conhecida, de uma amiga minha aqui de Brusque, que ela trouxe, né, com esse propósito de autocuidado, com esse propósito de as mulheres se cuidar, de trazer uma rotina, né, pra gente aí, que às vezes a gente passa a vida tão corrida e não tem tempo de fazer quase que nada, né, gente, que passa tudo tão rápido que às vezes a gente acaba deixando de cuidar da gente. E esse recebidos nada mais é do que muitas coisas maravilhosas pra gente cuidar da gente, tá? Essa marca aqui é a Mais Jô Cosméticos, tá? Super maravilhosa, eu achei super linda e fofinha. A embalagem também, que eu vou abrir aqui com vocês. Depois eu vou compartilhar no Instagram também, mas eu vou abrir aqui com vocês, tá? Ai, dá até peninha de rasgar o lacrezinho, mas, né, vamos lá. Aqui tem um bilhetinho, né, do meu endereço, que ela é aqui de Brusque, então ela enviou pra mim aqui na minha casa. Eu estou, no momento, sem caixa postal, gente, mas é só entrar em contato comigo no direct que eu mando pra vocês o endereço bem certinho aí, é bem tranquilo pra vocês poderem estar enviando aí os mimos de vocês de final de ano, tá bom, gente? Vamos lá, vou ter que rasgar aqui pra... Tcharam! Vamos fazer... Tcharam! Abre, gente! Que caixinha mais fofinha! Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que coisa mais linda, mais Jô, tá? Aqui tem o site www.maijô.com.br e é Mais Jô Cosméticos. Gente, que caixa mais maravilhosa! Eu não sei nem pra que lado a gente abre, tá? Vamos lá, vamos tentar aqui ver aqui, ó. Tem um lacrezinho aqui, por aqui, que a gente vai abrir. Então, vamos lá, pra não estragar a caixinha, porque a gente é dessas, a gente gosta de guardar a caixinha, né? Então, vamos lá. Ai, não vai dar pra tirar. Vamos tirar aqui o lacrezinho. E eu vou abrir com vocês aqui pra saber o que que é. Eu tô bem curiosa, porque ela falou pra mim que tinha separado, ela tinha escolhido alguns produtos pra mim. E eu falei, meu Deus, o que será, né? O que será? Vamos lá, vamos ver aqui. Consegui abrir e vamos ver. Ai, meu Deus, tô deixando isso aqui. Um, dois, três e... Tcharam! Olha só, gente, que coisa mais linda! Ó, papelzinho. Ó, e tem cartinha. Vamos lá. Muito obrigada. Nessa caixa você não tem só produtos, tem um propósito. Tudo que fizemos é cheio de amor para você, que é especial. Obrigada por fazer parte da nossa história. Compartilha seus momentos de autocuidado conosco, mas Jô Cosméticos. Ó, e aí eu vou ler a cartinha pra você, gente. Aí eu já choro, tá? Eu já sou essa pessoa. Eu amo cartinhas, gente. Eu tenho uma caixa ali que eu guardo todas as caixinhas que vêm nos recebidos, tá? Preparamos uma caixa para auxiliar no seu autocuidado e diário. Para um banho relaxante, nosso sabonete de lavanda e camomila. Para as suas axilas... Suvaqueira, né, gente? Axilas limpas e protegidas do nosso desodorante natural. Eita! Para o rosto, separamos três produtos imprescindíveis para uma pele renovada, tratada. E principalmente para prevenir envelhecimento. Gente, preciso! Preciso agora, pra ontem, né? Porque a idade vem chegando, os cabelos brancos vêm chegando. E se a gente não cuidar, né, gente? A gente fica assim, ó, acabada, tá? Bom, vamos lá. Para prevenir do envelhecimento. Esperamos que você ame os produtos e mantenha uma rotina de autocuidado diário. Ai, que lindo, Josi! Obrigada, mãe, obrigada. E Deus abençoe a vida de vocês, que Deus prospere cada vez mais, que Deus multiplique tudo que vocês têm e que vocês possam me amar e cuidar de mim durante esse ano de 2024, né? Para a gente não envelhecer, porque a gente é dessas. Gente, olha que lindo, eu já tinha ganhado um desse aqui dela. Ai, meu Deus, olha que linda. Ame alguém, mas por favor, comece por você. Ai, gente, que lindo, olha. É muito cheiroso, gente. Olha que lindo que é. Muito cheiroso mesmo, tá? O produto dela é muito cheiroso. Esse aqui é o sabonete clareador. Olha só que graça, gente. Tudo lindo, né? Ai, aqui dentro tem, ó, o produto que é para o rosto, né? Ó, sabonetinho para o rosto. Então, esse aqui, que também parece que ajuda contra o melasmo, tá, gente? Quem tem melasmo aí já sabe, né? Aplique o sabonete, massageie suavemente no rosto e colo, né? Acho que é essa parte aqui. Enxague com água abundante e evite contato com os olhos. Descomposição, base de glicerinada, camomila, extrato de lavanda, rosa mosqueta e óleo essencial puro de gerônia. Olha só, gente. Produzido por Maju Cosméticos LTDA. Olha só que legal, gente. Que legal, tô apaixonada. Esse aqui é um produtinho que eu já tinha visto deles, olha só. Máscara facial de argila. Olha só, gente, que linda. Ela é uma mascarazinha preta, pelo que eu vi, vem com a pazinha, olha que linda. Eu já tinha visto, eu vi as meninas compartilharem. E agora eu já quero abrir aqui para mostrar para vocês como que é. Ela é verdinha mesmo, ó. Tu passa, tu vai parecer tipo a Fiona, sabe? Com o Shurek. Mas vai ficar linda depois. Olha só, gente. Que coisa mais delicada, mais fofinha, gente. Daí o sabonete, né? Para, ó, passar nas axilas. Porque se a cara não ajuda, que a caatinga não me atrapalhe, né, gente? O desodorante, gente, olha que lindo. Eu vou usar muito e eu estava precisando de desodorante, tá, gente? Porque o meu tinha acabado e eu tinha que ir no mercado já comprar. Então, eu já vou usar esse daqui. E agora, gente, ai, meu Deus, eu precisava muito disso aqui. O creme hidratante facial. Ai, Josi, sua maravilhosa. Ó, que lindo, gente. Olha que graça esse creme facial da Mais Jô, gente. Cosméticos. Apaixonada. Esses foram os produtinhos que vieram. Daí vieram mais uma cartinha aqui, ó. Mais Jô, né? Aqui mostrando como que utiliza. Olha que legal, gente. E eu sei que eles têm vários produtos, tá? Tem vários produtos no site. Então, você pode estar entrando no site e adquirindo os produtos de vocês. E eu me apaixonei. Com certeza, vou fazer vários videozinhos lá no Instagram. Pra vocês compartilhando os meus produtos da Mais Jô Cosméticos. Gente, muito obrigada, Josi. Muito obrigada. Como eu falei, eu amo, tá? Eu não consigo, muitas vezes, dar conta de comprar produtos para o rosto. Mas eu amo passar produtos no rosto. Porque, realmente, por muito tempo eu não cuidei do meu rosto. Não cuidei, né? Da minha pele. E eu sinto que hoje, aos 37 anos, né, gente? 37 anos de muita belezura. Mas, eu percebo que as linhas já estão vindo com tudo. Os cabelos brancos já estão vindo com tudo. As expressões já não estão mais a mesma. Os olhos já estão mais fundo, né? E isso é por quê? Porque a gente não tem o hábito de ter esse autocuidado desde cedo, né? Desde a nossa infância. E pra quem, né, que nem eu, que nem trabalhei muito. Sempre fez muita coisa na rua. Trabalhei muito pra sustentar as crianças. Muitas vezes não tinha tempo pra ter esse momento de autocuidado. E hoje, com certeza, é um momento que eu priorizo. É esse momento de autocuidado. E eu, com certeza, vou levar na minha viagem, tá? Pra fazer lá no hotel também, que a gente vai ficar em... Lá em... Esqueci. Lá do lado do Paraguai, lá, que eu vou ir lá passear. E eu já vou aproveitar a Foz do Iguaçu. Daí, eu vou aproveitar pra compartilhar com vocês um videozinho aí no Instagram, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os produtinhos recebidos, né? Da Mais Jô Cosméticos. Conhece lá a marca. Entra no site deles. www.ó. Vou deixar aqui pra vocês. O Sérgio vai anotar aqui depois, ó. www.maijô.com.br Então, lá tem todos os produtinhos que você pode estar adquirindo aí. Comprando e chegando aí na sua casa. Aproveite pra ficar, ó, ainda mais plena, né? Mais linda, mais maravilhosa aí. Cuidando da sua pele, tá bom, gente? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E coloca aqui embaixo nos comentários pra mim se você tem o hábito de cuidar do seu rosto ou não. Coloca nos comentários que eu recebi de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas Pedro Negri